Tocou que ela gosta de escutar Putaria É Diferente de tudo e de tudo Ele que ta lançando nova moda W.R. do trembala Só paula da na charex Vamos começar, vamos começar, hein Oi? Camara precisa brincar, vai se organizar Todo mundo trepa Todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trea Trea, 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 trea R", , , , , , , . Pode ser mais turzo Treba, 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 treba , treba, treba Treba, treba é intupe que engajou, entra na parte na cor O que quer dizer? Sei um sonid ol deduz Na ponta da pica, 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 na ponta da pica Não para pra cima da maca volgada te olhando de cansa cara Desafraga puixa meu cabelo assim fico uma olhada Trava Jerex, trava a poceta 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 Fariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas galak Tá que a botada é bruta Na soca da igual não tem nem De Dum, não mais tu querem medir E depois que cê topou, puto Não quer sentar pra ninguém De Dum, não mais tu querem medir Dona shortes Dona shortes Dona shortes Dona shortes Dona shortes Hoje eu quero ver piranha no pau sentar Não pode fazer barulho que cê não toma desperta Não pode fazer barulho que cê não toma desperta Esfrega Dona repulada na minha piroca Que não pole da minha favela Que esfrega perareca Esfrega perareca Que esfrega perareca Que esfrega perareca Vem me dá um vapo vapo Papo vapo Me leva pro teu barraco Vem me dá um vapo vapo Papo vapo Papo vapo Papo vapo Papo vapo Me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me tato E me tato Tencadiquatu Foda que eu gosto E o perfume dela?" ainda ajuda Eu e ela na poste, ela prefere contar as notas no japa Deixa você escolher a hora de sentar No Twitter eu já curto tuas fotos há um tempão Nem que eu te odeio se quiser, hoje em dia eu não quero não Close pra mídia, né? Só agora que eu tô gostoso Vai fazer o que der, tudo que você puder de novo Tá perdendo seu tempo, tá perdendo esse tempo Essa história pra lá, sempre vai ter um pra ter o que falar Tô focando meu c***, gastando meu tempo contigo Ouvindo teu sussurro, puxando teu cabelo, falando ao vivo Todo momento que eu te conheço, eu te conheço de verdade Eu quero poder passar o tempo contigo, tá no bairro Tô reparando todos os seus detalhes Essas curvas, até parece uma onda de arte Só abundar, só abundar, só abundar Camisa T da puta e é o WI do TV Mais a novinha, dança o Vasco e a Cidereia De quarta não vai de quarta De quarta não vai de quarta Pode paga, 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 não vai de quarta Eita caralho, puta que pariu Segue, segue, sale mal É o barulhinho da tua xarequinha Quicando firme por cima do pau Eita caralho, puta que pariu Segue, 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 sale mal Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Segue, segue, segue Toma, 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 toma Se eu vim no pé do ouvindo nada doador, é Toma, 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 toma Camisa 10 da puta, é o W.A. do TV Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tá ok, tá gostosa, então joga tudo down Fé que vem, outra vez Senta pro chefão Só que antes de biquíni tá maior pressão Tava, tava querendo rever esse teu top então Toma, 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 toma A tropa do inteirinho vai te taca sem caminhão Toma, toma, toma Deixa o bills who you think de todo Desenrola tua amiga pro meu amigo pra não fluir o 4º é pá Desenrola tua amiga pro meu amigo pra não fluir o 4º é pá Amanhã eu vou tá socando, tá socando, tá socando, tá socando, tá socando, tá socando WR é especial, eu dou pra ele a qualquer hora Empurra a soca, soca, soca Vai começar a putaria no ritmo gostosinho Quero ver todas as mulheres fazendo a soca Joga pro tembin Joga pro tembin Joga pro tembin Diferente de tudo e de tudo Ele que tá lançando a nova moda WR do Trembala Lá no barraco passei perfumin Cote na régua, bigode finim Bolsa o malotado tá cheio de din-din Olhos de maldade sarrando em mim E elas gostam assim Que hoje eu tô gatinho Gatinho, 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 que hoje eu tô gatinho E elas jogam de ladinho Joga de ladinho Ladinho, joga de ladinho Ladinho, joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Tama, 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 Tama Tama, Tama Tamama, Tama, de fazer sol Diferente de tudo e de tudo Ele que tá lançando a nova moda W.R. no Trembala Que pra ver eu piso, não dá pra ela Tá espelhado, cama rentada, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por vaso gemendo o batido Com amor e com carinho Faz o look, look, sentindo Que brincado, vendo chupi, chupi, babado Ignorado, joga de latim, pelo que tá achando Cara de safada, vai ouvir Faz o look, look, sentindo Que brincado, vendo chupi, chupi, babado Ignorado, joga de latim, pelo que tá achando Cara de safada, vai ouvir Eu já falei que ela é gostosa, ela é pura Pra sedução, chegar no baile Empinando, jogando De quatão, chegar no baile Que isso mulher, não para não Deixa a marca da chota no chão Depois você fica de quatão Deixa a marca da chota no chão Depois vem jogar de quatão Elas tão que tão, tão que tão Jogando a buceta Jogando a buceta Jogando a busca Na bussana, 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 buss Elas tão que tão, tão que tão jogando a buceta GWA do TV vai mandar pra você bem assim, tá ligado? Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 Pra te, pra te dar só o vulcadão Pra te, pra te dar só o vulcadão Pra te, pra te dar só o vulcadão Esse é o vulgo que a piranha gosta de ouvir no pé do ouvido na hora doador